Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje eu vou começar mais um vídeo da série do meu Museu Melissa que ninguém aguenta mais, mas eu vou continuar até o final que eu vou acabar de mostrar isso tudo aqui Hoje eu vou mostrar uns modelos diferentes, muita gente não tem, muita gente não gosta porque eles são meio diferentes assim, então eu separei eles todos num vídeo só deles O primeiro que eu tenho para mostrar para vocês, quer dizer, esse aqui eu acho que é o que todo mundo gosta desse vídeo que é a 3 Steps Low, que é a baixinha Eu tenho essa daqui, rosinha, e tenho essa daqui, lilás Essas aqui eu não lembro de que coleção elas são Eu lembro que eu comprei lá no Clube Melissa do Centro, essa daqui, eu lembro que tinha essa rosinha e tinha a branca Tava com 30% de desconto, se eu não me engano, aí eu comprei a rosinha Me arrependo até hoje de não ter comprado a branca também Porque ela é linda, é uma gracinha Só dá uma trabalheira de ficar fechando e abrindo isso toda hora, né? Mas, se não for para tirar, vale a pena sair com ela, ela não me machuca em nada Tá? É o meu tamanho mesmo E eu tenho essas duas Essa aqui eu comprei pela internet, essa aqui é meio fosca Dá para perceber, essa aqui é mais brilhosinha Tá? Dá para perceber, né? Já usei as duas, essa aqui eu comprei pela internet Um desapego da Karina Eu queria as outras também, eu queria a verdinha dela também, é linda Tem vermelha, tem... sei lá, quase que tem Só lembro da verdinha e da branca, que eu quero, assim Mas é difícil de achar essa, alguém desapegando dela, ainda mais no meu tamanho, de me ter 33, 34 Tá? E outra dessa, desse vídeo que eu tenho para mostrar para vocês É essa aqui Eu usei ela uma vez só É a Joy Eu lembro que eu queria ela rosinha, eu tinha um rosinha dela, clarinho, muito bonitinha Ela parece, tipo, Michael Jackson Tipo, aqueles caras de escola de samba, sabe? De dança de salão E assim, eu acho maneiríssima ela É diferente, assim, é um modelo diferente, mas que eu adoro De verdade, como eu falei, eu usei uma vez só Ela é meio tamanho mesmo, 33, 34 Ela não me machucou, nem aqui atrás Tá? Usei ela Direitinho, eu só tenho essa aqui Tá? E eu acho que só Ela tem também, eu até tenho, mas ela está lá em cima Eu vou deixar para ela, para um outro vídeo Ela tem de Swarovski Da J.Masker E tem dessa também Ela teve preta e teve prata, se não me engano Com esses Swarovskizinhos em volta Tá? Ela é linda também Outra que eu tenho para mostrar É essa aqui que eu adorei É a Aileron Tá? Ela é um... Uma proposta bem diferente, assim É um modelo bem diferente Mas eu adorei de verdade Não comprei porque, sei lá Para ficar guardado Eu comprei para usar E usei uma vez só Mas... Assim, você acha que... Com que eu vou usar ela? Né? Porque ela é bem diferente Cara, com uma roupa normal você usa ela Entendeu? Com uma roupa normal que eu digo É roupa de Fernanda Um short jeans Uma blusa básica E ela Pronto Combinou Ficou super certo Deu super certo Entendeu? É uma proposta diferente Mas que dá para você usar, sabe? Fica um estilo diferente A roupa fica simples Mas com um sapato diferente Você fica estilosinha, entendeu? Fica diferente Eu acho ela bem legal Davi não mascou E é meu número 33, 34 Tá bom? Ela tinha de salto também Só que a de salto Eu achei maneiro Só que assim A minha perna é muito fina Então quando eu boto uma coisa muito grande no meu pé Eu fico parecendo, sei lá Dois gravetinhos assim Andando, sabe? Então não fica muito legal Mas tem quem gosta Então quem usa Continue usando, gente Outra maneira que eu achei É essa daqui Como é que é o nome dela? Black Tie Tá? Ela é do Karl Lagerfeld Eu acho que é assim que fala Ela tem essa gravatinha aqui na frente Ela tinha essa preta com branca Acho que branca com preta Ela tinha branca com rosa Que era a que eu queria Mas eu não achei pra comprar Tá? Nas lojas daqui do Rio Eu acho que só tinha essa Ela tinha cinza também Eu acho que só tinha essa e a cinza A rosa aqui no Rio não tinha Então eu não comprei a rosa Tá? Aí fiquei com essa Essa é até mais fácil pra combinar, né? Preta e branca A rosa eu vi depois No site da Melissa vendendo Mas já que eu nem usei essa ainda Então não vou comprar a rosa Né? Então fiquei só com essa mesmo Tem até a carinha do Karl Aqui do cantinho Tá? É 33, 34 o meu tamanho mesmo, tá? É o que eu falei É só usar com uma roupinha normal Com ela no pé Que fica bonitinho Tá bom? E a última desse vídeo Que também é uma proposta Diferente É essa aqui Que eu adorei assim De primeira Quando eu olhei na coleção Eu falei Eu quero Entendeu? Essa aqui É Backless O nome dela Ela Se tu tirar isso aqui assim Ela parece aquele sap... Tipo a Joy, né? Parece um sapato normal Meio masculino, eu acho Mas Isso aqui ficou completamente diferente, né? Assim Deu um ar de melissa Pra ela, né? Eu já usei Tá? Eu até separei Quem me acompanha Deve ter visto O look que eu botei com ela É o que eu falei, ó É uma blusinha normal Que eu botei Com short jeans E ela No pé Tá vendo? Aí o tom dela Eu combinei com alguma Um tom da blusa Só pra dizer que combinou Entendeu? Pra não ficar tão assim Diferente Tá bom? E eu gostei Eu até Eu nem tinha pensado assim Eu tinha pensado nela Gente, o que que eu vou usar isso, né? Aí foi no coquetel Da outra coleção Aí eu tinha botado a blusa E o short Eu falei O que que eu vou botar no pé? Né? Aí Tava precisar passar Minha mãe me falou Bota essa Que aí tinha uns tons assim Dessa cor na blusa Aí eu botei E adorei E adorei Entendeu? Aí que eu vi que ficava legal assim Que eu não preciso Colocar uma roupa tão diferente Pra usar um sapato diferente Entendeu? Você pode usar Com uma roupa normal Tá? Com um vestidinho normal Tá bom? Ela tinha azul Tinha cinza Eu acho que tinha preta também E eu acho que só Essa de alguém É, essa é do Alexandre Rescovique Tá bom? E o que mais, gente? Eu acho que só Esses são uns modelos Assim, diferentes Que eu tenho baixinhos Tá? Alto tem alguns diferentes também Umas botas diferentes Depois Vou mostrar em outro vídeo Pra vocês E eu estou derretendo Vocês estão vendo Como eu estou brilhando No vídeo Ó Vou tomar daqui a pouco Eu faço um vídeo Tomo banho Faço um vídeo Tomo banho Entendeu? Aqui no Rio Tá sendo assim Que não está dando, gente Tomo uns 10 banhos por dia E não adianta Eu tenho que colocar Um ar-condicionado Pra cada Melissa Aqui pra dar efeito Entendeu? Porque não está dando Aqui no Rio Tá bom? E é isso, gente Um beijo Até a próxima E valeu Tchau, tchau